O movimento da barragem do Fundão ocorreu por volta das 4 horas da tarde de quinta-feira. Diversas casas do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, foram inundadas por uma enxurrada de lama. A barragem de Fundão pertence à mineradora Samarco, que está a 100 km de Belo Horizonte. Acabou tudo, tudo, nossa vida ficou tudo lá, tudo. Mas a maioria conseguiu correr porque um caminhão que estava fazendo um projeto de uma água lá, aí eles viram a água descendo também, saiu correndo, chamando todo mundo. Com o caminhão andando eles conseguiram colocar quase o bairro todo onde eu morava dentro do caminhão. Tem o caminhão! Volta, volta, volta! Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora! Vira o caminhão e racha fora! Volta! Volta, Zé! Volta, 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 volta! Vai ficar impossível de a gente chegar na parte das casas pé de carro. Então a gente deixou o carro lá e aí vai caminhar tudo isso aqui por volta de um quilômetro mais ou menos a pé. A continuação da estrada está logo ali, ó. Isso aí é um fato inegável. Ela poderia ter tomado medidas a todo momento para ter evitado esse processo. Tem que saber o que vão fazer com nós, hein? Quando chegou a nós, chegou no ponto de água, já estava subindo e todo mundo entrou em desespero. Foi horrível! A gente perder tudo de uma hora, assim, menos de uma hora foi muito difícil, mas vai ser bem difícil ainda reconstruir tudo. A gente já está caminhando aqui uns dez minutos. A minha casa, ela tinha quatro quartos, tinha uma sala, tinha uma área, duas áreas, uma área de tanque, outra área de lazer, um fogão de lenha, né? E garagem. A gente vai tentar passar para o outro lado, tentar fazer essa travessinha aqui. Tinha plantação, é horta, plantava, vendia aqui em Muriano também, galinha, tinha uns 60 cabeças de galinha. E hoje eu acho que a gente ainda não sabe o que fazer da vida. Esse acidente agora nas barragens da Samarco é o resultado dessa política consciente, desastrosa, criminosa das grandes empresas, não só da Vale. Eu perdi uma prima e um tio. Uma prima e um tio? É, a prima de cinco anos que é Manoel e um tio até hoje não encontrou ele. O pessoal está tenso, não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai ter demissões. O que vai ter? Porque ela não dá um parecer nenhum para a gente. Nós perdemos nosso sombrilho, perdemos amigos, tem gente que a gente nem sabe onde está, nem controla todo mundo ainda. Essa perda fica para a cidade, fica para os pais, fica para os familiares. Para eles são só números, só números. E também da falta de controle por parte do governo brasileiro. Eu estou chegando sempre com a vida barbione, ao menos no fim da minha vida. E aí 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 Obrigado.